E aí veio o filho dela e mais a mais ele também me ajudando aqui assim, nós subindo terra aqui. Eu me choro, me choro, porque lá foi o que a gente faz, né? Mas é assim a gente concorda com o que Deus faz, né? Como é que está? Está uma tristeza, né? Porque lá o rio baixou. Olha, o povo tem um dizer que o rio está secando, não pode falar isso. E secando não pode falar. O rio baixou a água, está baixando a água. Não pode falar que o rio está secando não, Sebastiana. Não pode não, gente. O rio está secando, não pode falar isso. Que isso aí é uma coisa que a gente está sem uma fé em Deus. O rio está secando, não vai secar não. Ele vai baixar a água. Mas ainda tem muita água. Tem muita água. Tem água, viu? Nós estamos navegando ainda. É, tem muita água, né? E outra coisa. Nós não podemos desvalorizar o valor de nosso Pai Eterno, não. Nós vamos esperar. Por Deus, nosso Pai Eterno vai mandar mais água para nós até ela chegar aqui, ó. É verdade. Nós pegamos num balinho desse aqui, assim, ó. Opa! Oi! Deu o vigio. O vigio já. Volta aqui. Não vai nem lá no fundo do posto. Sim, na verdade, que eu tenho certeza, que eu estou pedindo a Deus que ele sobe. É. Estou pedindo a Deus que meu rio sobe. Para essa carretilha vir pesada. Não vai nem precisar dessa carretilha, não. Nem essa corda. Não precisa, não. Não vai nem precisar dessa carretilha vir pesada. Não vai nem precisar dessa carretilha. Legenda Adriana Zanotto